DJ W Desce mais um copo de uísque que hoje eu tô cheio de mágoas Quero me livrar dessa situação precária A vida é dura e deixa marcas A culpa é a maldita da cachaça Que te faz ficar fora de casa Sem pensar na vida nem aí pra despedida O tempo cobre e mata O sonho que se teve de uma vida digna Uma carteira assinada Jogadas no copo um litro de pinga Cigarros mais doces te levam a loucura Você sai da pizzura Mais um dia de pó Enquanto isso mais um filho sofre Afogando as mágoas De uma vida dura Escondendo as marcas Buscando a cura Afogando as mágoas De uma vida dura Escondendo as marcas Buscando a cura Eu já não vejo mais aquele velho maneiro Perdeu a sua essência ao trombar o velho barreiro A minha velha já não tem um velho companheiro Com grau etílico alterado o tempo inteiro Um copo americano, uma dose prejudicando Os que seguem acreditando na sua mudança Os seus rebriagando na dor de vê-lo perdendo Pouco a pouco a dignidade e sua força Droga líquida, alícita, aí que tá Fácil de comprar, consumir, navegar Droga líquida, alícita, aí que tá A deriva, vejo ele, sucubindo o bar O seu semblante exala um cheiro de desespero Ai como dói ver meu herói desse jeito Mesmo presente está distante o tempo inteiro Ai como dói ver meu herói desse jeito Droga líquida, alícita, aí que tá Fácil de comprar, consumir, navegar Droga líquida, alícita, aí que tá A deriva, vejo ele, sucumbindo o bar Cigarra amassado, cabelo despenteado Roupa suja em casa, suja e machuca meu coração Tá debilitado, empregado E o meu recado foi viver esse ator E aqui vos trago ilusão Lembra do primeiro gole, primeiro porra Primeira balada, porra Parecia inofensível Lembro que todos brindavam praças Parecem estar felizes Mas na verdade todos mentem Todos tristes, todos temos cicatrizes Mais uma dose de ilusão pra ele Mas não esquece, avisa ele Esse mundo é choro, sua e dor Não faça a sua mãe chorar Lembro cê dava um trampo e colava com a gente Falava que bebia só socialmente Sabade e domingo pra desestressar E a sua rotina que era frequente Mas tão de repente cê veio a mudar Começou colar com os loucos diferentes Dando desgosto pra todos os parentes Me dê mais um gole de vida Se eu comer, se eu não me engana Louco não quer desgraça, alia Morte extraída da cana Me dê mais um gole de vida Se eu comer, se eu não me engana Louco não quer desgraça, alia Da funk e lá Ah, 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 ah